E olha aí, estamos de volta com a Copa Kart MS, com os melhores pilotos de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, meu filho, tô aqui com mais um piloto, Miguel Yes, Subtil, Subtil, muito obrigado pela presença aí no nosso campeonato, meu parceiro, conta pra gente, como é que foram os treinos de hoje, como é que tá a expectativa pra corrida de amanhã, Subtil? O pessoal tá acabando de chegar aí, né, já teve bastante gente treinando hoje e os tempos só tão baixando, né, e tem gente virando rápido aí também, então vai dar um pega bom, eu acredito que vai ser uma boa prova. Ô Subtil, a galera conhece por mim, quando eu te chamo, eu falo, Miguel Yes, Subtil, por causa do gritinho de Yes no pódio, né, ô Subtil, conta pra gente, de onde que veio o Yes ali no pódio? Essa foi quando acho que a gente teve uma primeira vitória e aí veio a emoção e saiu, saiu na hora assim, sem querer, sem nada, eu falei, tá, eu me vi muito, aí foi bom, aí pegou, todo mundo gostou e tal, e eu gosto também de, não só quando eu pego o pódio, mas quando outras pessoas que pegam o pódio também, eu comemoro também junto, né? Que legal, ô Subtil, obrigado mais uma vez pela presença, meu parceiro, e a gente se vê amanhã aí na pista, hein? Valeu, moçada, até mais, Yes!